Pra você que está me assistindo aí na sua casa, se imagine me assistindo numa poltrona como essa, gente. Dá uma olhada no conforto desta poltrona. É uma poltrona motorizada aqui da Pelmex Probel. Só que você vai encontrar poltronas como essas, motorizadas, tem não motorizadas, também você vai encontrar em várias cores, vários modelos, tem couríssimo, tem tecido, tem poltronas estampadas, tem de todos os jeitos pra você deixar o seu conforto. Aí na sua casa, muito melhor. Pelmex Probel, arrasando, né Cristóvão? Mais uma vez. Linha de colchões completíssima, é isso mesmo? Completíssima. Toda a linha de colchão Probel, somente esse mês, 30% de desconto. 30% de desconto, gente, que maravilha. Mas ó, você me falou que aqui tem gerência e eu quero saber se aqui tem gerência. Eu quero saber o que você vai fazer nesse colchão, neste modelo de colchão pra gente. Luciana, mês dos namorados, vamos dar um jeito nisso? Vamos lá. Colchão de molas ensacadas, 10 de 69, é só aqui. 10 de 69 neste conjunto box. Gente, olha que coisa linda, você vai ficar em casa, vai perder essa promoção maravilhosa. 10 de 69 reais. Luciana, ainda mais, ó, dois travesseiros pros três primeiros casais que vieram buscar aqui esse colchão aqui na Piaumex Probel, porque... Aqui tem gerência, né? Aqui tem gerência. Corre pra cá, fala pra gente o endereço. Badiba City, 2869. Telefone? 3212-9233. Corre pra cá, promoção rápida, hein?